Oi gente, eu sou o Gustavo e vocês vão vir a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim fazer um bookshelf tour pra vocês, porque eu prometi que eu ia trazer no meio do ano e eu acabei trazendo. Tem mais livros aqui embaixo, tá? Não é só esses aqui que vocês conseguem ver. Eu vou começar ali por baixo, porque eu normalmente sempre começo por cima e depois eu me arrependo. Mas é isso, bora descer aqui. Antes que vocês comecem a me perguntar, eu não faço ideia de quantos livros tem na minha estante, mas no final do vídeo a gente vai contar, tá bom? E é isso aí, eu vou começar aqui por baixo, né? Que vocês já puderam ver que tem alguns. E tem esses daqui da Darkside, que são menorzinhos, por isso que eles não estão ali em cima, mas ó, tem o colecionador. Psicose. A menina submersa. Menina má. Confissões do crematório. Agora saindo dos livros da Darkside, a gente tem Orgulho e Preconceito. Tem alguns livros da Colin Hoover aqui também. É assim que começa. Oh, é assim que acaba. É assim que começa. Todas as suas imperfeições. E Verity. Eu amei este livro aqui. Na verdade, todos os Colin Hoover são bons, né, gente? Mas esse suspense é maravilhoso! Agora aqui são meus livros do orgulho. Temos aqui minha versão de você. Essas aqui também são versões minhas menores. Minha versão de você. Com amor, Simon. Me chame pelo seu nome. Um milhão de finais felizes. E história é tudo que me deixou. Antropoceno. Desentura quase romântica de um festival. Amor em Veneza. Gente, esse livro que eu comprei por sete reais. Vocês acreditam? A Maldição do Mar. A Sereia. A Culpa é das Estrelas. Esse daqui é um clássico. Eu amo demais esse livro. Tanto que ele tá todo surradinho, ó. Como eu era antes de você. Depois de você. Eu não tenho o terceiro livro. Vocês vão perceber que quando é saga, eu só tenho os dois primeiros. Mas, enfim, temos aqui também Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar. O Amor nas Quatro Estações. Esses daqui são contos. Enfim, esse aqui eu comprei numa revista. Esse daqui eu ganhei de graça. Tá tudo certo. Temos aqui também o box da Alice Osama, né? Com os três livros dela. Que eu vou mostrar pra vocês. Então, a gente tem aqui o Mono Solitário. Sem Amor. E Rádio Silêncio. Todos eles tem esse marcador magnético aqui. Acho que vocês viram aqui do canto. Marcador desse. Ah, tá. O desse tá aqui dentro. Mas, enfim. Todos eles tem. Eu tenho aqui também o box do povo do Ary. Esse daqui eu não vou mostrar pra vocês. Porque tem a coroinha aqui da trabalho pra tirar. Mas, enfim. Todo mundo já conhece esse daqui. Temos também o box de cor de espinhos e rosas. Acotar. O famoso acotar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Porque... Tem gente que não tem. Mas, enfim. Corte de espinhos e rosas. Corte de nevoa e fúria. Corte de asas e ruínas. Corte de gelo e estrelas. Eu sei que ainda tem coro de chamas prateadas. Mas eu não tenho ele. Aqui a gente também tem mais livros dessa área. Cidade da Lua Crescente. Esse daqui é o volume 1, Casa de Céu e Sopro. Esse daqui é o volume 1, Casa de Terra e Sangue. E esse daqui é o volume 2, Casa de Céu e Sopro. Esse daqui também é junto com aqueles outros pequenininhos. Só que ele é versão grande. Então eu deixo ele separado. Mas aqui tem a Seleção das Trevas. Promessas Vazias. A Toca das Raposas. Como Ser Um Rockstar. O Diário Jenny Frank. Esse daqui é a ex-cozinha mais baratinha que tinha. Mulherzinhas. Aceita-me. Esse daqui eu só tenho um eixo, tá, gente? De xilhaça. Mas eu ganhei de graça. Então eu não posso julgar. Temos também o Pequeno Príncipe. Essa é a versão capa dura. É bem fofinho. O famosinho da rede que todo mundo tem. A Garota do Lago. 50 tons de cinza. 50 tons mais escuros. E sussurro. Quero que vocês me deixem um like aqui, tá? Porque acabei de rasgar o joelho. Não é uma instante duvidosa. Mas é isso. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E a gente vai na parte de cima. Eu vou começar de cá pra lá. Ah, é porque pra cá tem os livros da Dark Side. A gente tem Francis. Esse daqui é um HQ. O Grimório das Bruxas. Bruxa Natural. A Casa da Bruxa Natural. Bruxa Intuitiva. Ex. Esse aqui é o meu favorito. O Morro dos Ventos. O Ivances. Lovecraft. Gente, que cachorro chato. Alice no País das Maravilhas. Alice Através do Espelho. A Pequena Sireia e o Reino das Ilusões. Lady Killers. Esse aqui é muito lindo. Eu sou apaixonado por ele. E aqui tem Saboroso Cadáver. Tem esse pequenininho aqui também. Só que ele não é um livro, tá? Ele é um plano literário. Então eu não vou mostrar ele pra vocês. Mas aqui... Vocês vão ver que tem um tapa-buraco aqui. Porque aqui eu vou colocar todas as minhas coleções dos intrínsecos. E não teve espaço. Na verdade não tem o restante de livro pra completar isso daqui. Mas eu vou comprar e por enquanto ele vai ficar assim, tá? Então aqui a gente tem Era Uma Vez em Hollywood. Olha o tamanhozinho disso aqui que fofo. A arte importa. Tem um negócio gigante aqui. Porque sua imaginação pode mudar o mundo. Bem legalzinho. Ainda não me li, mas parece que é bacana. Em Águas Profundas, ó. Tem metalizado bem bonitinho. Tem essas revistinhas aqui, tá gente? Porque todos os livros da Intrínseca vêm com essas revistinhas. Então eu vou estar mostrando só o livro pra vocês, tá? E nem sei ainda se eu quero mostrar, porque os livros são basicamente iguais. Só vai mudar a cor. Mas enfim, temos aqui a Influencer. Bem bonitinho. Nossa parte da noite. Inclusive, gente, se vocês não viram o unboxing desses livros aqui, eu vou deixar aqui nos cards, tá? São dois videozinhos, então se vocês quiserem assistir. E a gente tem também As Vitoriosas, ó. Susan Não Quer Saber do Amor... Meu pai, minha indicação hoje tá péssima. Susan Não Quer Saber do Amor. A Segunda Vida de Missy. A Estrada Lincoln. A História de Sujen Bain. Esse aqui é grossinho. Confiança. Humnet. Eu não sei se isso aqui tá certo. Mas enfim, este nomezinho louco aqui, ó. Tá ao contrário. Este nomezinho bem louco aqui. O Enigma do Quarto 622. Ele é bem grossinho também. Ai, esses cachorros não. Caramba! Espera a vantagem deles, né? Os Abismos. O Palácio de Papel. Este aqui eu tô doido pra ler. A Estrada Lincoln. Este aqui também é amarelinho. E ele é enorme. Acho que ele. E... Nossa, a parte da noite são os livros mais gordinhos que tem. A última coisa que ele me falou. Clube do Crime das Quintas-Feiras. Este aqui se deve ser possível que ele é diferente. Né? Bem fofinho. A Família Bandimbo. Este aqui tem uma coisinha meio duvidosa. Não gostei muito, né? Mas fazia aqui. Farad. Enfim. Este nome... Este nome aqui mesmo, ó. E agora a gente vai pra essa partezinha aqui da estante. Então a gente tem... Eu e Esse Meu Coração. Eu amo e recomendo esse livro pra todo mundo que gosta. De romance. Sem rote. A Hipótese do Amor. Os Sete Maridos de Avelino. Os Garotos do Cemitério. Quinze Dias. Em Águas Profundas. Para Sempre. A arte desse aqui é bem bonitinha. Procura Seu Namorado. E esse daqui eu só tenho o volume 1. Vermelho, Brando e Sangue e Azul. E agora a gente vai pros favoritinhos dessa estante. E os favoritinhos de muitas pessoas aí nessa telinha. Que é toda a coleção dos livros de Heartstoppers. Então eu tenho toda a coleção dos livros traduzidos aqui. Então a gente tem Nick Charlie. Eu não sei se tem... Eu fiz um botão desse aqui pra vocês. Mas se eu fiz vai estar aqui no card. Almanac Heartstoppers. Esse daqui eu fiz. Então se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar aqui no card. E aqui são os HQs, né? Tem Heartstoppers Volume 1, Dois Garotos e Um Encontro. Volume 2, Minha Pessoa Favorita. Volume 3, Um Passo Adiante. E Volume 4, De Mão Dadas. Enfim. Esses dois aqui quem conhece sabe que não é tão fofinho. Mas ainda assim é muito lindo. Eu tô esperando o quinto livro ser lançado. Gente, tem mais livros que não estão aqui. Que na verdade eu comprei e ainda não chegaram. Que são alguns outros intrínsecos. E alguns de pré-venda. Eu ia deixar pra fazer tudo mês que vem. Porque daí todos os livros já iam ter chegado. Mas eu com certeza ia comprar mais. Então assim, ia ficar disso no lado de todo jeito. Errei aqui por dois livros, tá? Eu tenho 98 livros aqui. Porém, eu acho que quando eu contei que eu tinha 100. Eu tinha colocado os dois livros de pré-venda que eu tinha comprado mês passado. Mas enfim, gente. É isso. A gente tá quase chegando aqui nos 100 livros. Basicamente a gente tem, só falta chegar. Mas aqui a gente tá 98 na estante. Então é isso. Eu vejo vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever e no começo do ano eu trago outra Bookshelf Tour aqui pra vocês. Porque a gente traz a Bookshelf Tour duas vezes ao ano. Pra não ficar tanto livro assim, né? Acumulado. E é isso. Vejo vocês na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho